Olá meu povo, tudo bem? Olha essa abertura de caixa que a Natura mandou, do ciclo 6. Olha que maravilha, gente. Eles mandaram aqui já para a gente trabalhar mães. Novo essencial ato, a exuberância da flor do pau-brasil em um acorde dourado e luminoso. Intensificada pelo encontro surpreendente com a pripioca, preciosa raiz amazônica. Essa combinação é enriquecida pela sofisticação vibrante dos cassis e pelo brilho sutil da mandarina, realçados pela força inebriante do âmbar. Aposte na demonstração e não poupe amostras para apresentar a novidade para os clientes fãs de fragrâncias intensas e marcantes. Para divulgar o lançamento é só postar nas redes sociais com a tag Natura Essencial Ato e marcar o Instagram da consultoria natura, arroba natura consultoria br. Olha que legal. E aqui tem, ó, Olá líder de negócios. Desde 1994, Essencial traz a potência dos amadeirados e a exuberância das flores, combinando os melhores ingredientes do mundo com as mais preciosas descobertas do Brasil. Tornando-se a maior marca prestígio do país, símbolo de sofisticação e elegância. E você, líder de negócio, vai conhecer antes de todos o novo Essencial Ato Feminino. Uma fragrância exuberante e luminosa que combina a flor do pau Brasil com a pripioca. Preciosa raiz amazônica, essa super novidade gera muito destaque na segunda temporada da novela Todas as Flores do Globoplay, trazendo muita visibilidade junto aos clientes e ampliando as oportunidades de negócio. E aí a Natura mandou, né? Tá aqui o Essencial Ato que eu vou abrir, né? Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês verem. Há amostras de ato feminino, fitas olfativas. E aqui, ó, já é para usar aí, né? Dia das Mães. Maravilha, né, gente? Adorei. Obrigado, Natura. Pode deixar que eu vou divulgar bastante e fazer o meu negócio acontecer. Tchau, tchau, tchau.